Ovo, ovo, tira a minha caminhonete, eles trouxeram o caminhão aí pra trocar os painéis agora. 30 minutos, troca tudo. Tira aqueles, coloca todos os novos, vai melhorar a geração. Parabéns, viu? Resolva? Meu Deus do céu, o que é isso? Que tecnologia é essa, Marco? Agora é nove? São painéis double glass, entendeu? Cílulas N-Tap, que é a maior tecnologia que tem no mercado. E a gente tá de representante, né, Caio? Da maior do Brasil, hein? Um dos maiores fabricantes do mundo, tá? Do mundo! A operação da China, a gente ainda tem no Brasil, com estoque próprio. Que legal! Pessoal, eu não sei se tá válido ainda os valores aqui, Marco, tá? Não, teve uma diferença, Caio. Melhorou? Todo mundo já conhece esses valores aqui, né? Aham. Qualquer kit, menos 10%. Menos 10%? Isso. Pessoal, você começa pagando o valor inferior ao que você gasta. Vamos fazer, vamos fazer pra esse mês. 36 vezes ainda, depois que pagar isso daqui, que vai ser inferior ao que você gasta. 4,65 da parcela, menos 10%. A parcela de 4,65, R$ 418,50. E assim, é desconto real, tá? Não aumentamos o preço aqui. Pra entrar em contato, Marco? Como é que é? Só entrar por contato no WhatsApp. Opa! Ali, ó. 81550110 ou telefone fixo. Atendimento do Brasil todo. Brasil todo, cara. Ó, o pessoal que ganhou a última promoção ficou satisfeitíssimo, tá? Que legal! Pessoal de Vinhedo, pessoal lá também teve um outro ganhador lá do Norte, Nordeste ali. Exatamente. Também já tá fazendo as adequações que a companhia pediu, já logo logo tá conectado o sistema dela também. Muito bom. Eba! É amanhã! Um milhão de reais na sua conta. Participe dessa grande sorte. Pra participar, é só clicar no link que tá no nosso perfil.